Olá, minha gente! Nós aqui, eu, meu querido, passando bem aqui no Quintal do Peixe, almoçando aqui, nosso almoço, dia das mães passando aqui no Quintal do Peixe. A gente deve estar de chapéu ali, mas só agora eu vou fazer a cena. O que ele vai te dar, tá? Não é almoço com chapéu na cabeça, não. O que ele vai te dar, tá? Cuidado com o dedo ali. Deus abençoe vocês. Aqui é a Évora, que é a garrafa decorada. Aqui é a Évora e o Patinho de Minas Gerais. Feliz dia da vinha, valeu pra mim. Feliz dia da casa. Já acabou com a culpa. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijão! Fala! 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 Sim, vai, hein?